Se liga, rapaziada, tá aqui, ó, setup, o mouse tá plugado e eu andando, ó, vou pra frente Não tô com a mão no mouse, mano, que bagulho bizarro, cara, que bagulho bizarro Ó, 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 meu pai amado Lembrando, ó, mãos apenas no teclado, mouse, eu vou andando aqui, ó onde tá o mouse? Sozinho, mano do céu, que bagulho OP, cara, aí a parede vai, ó Mano, tá aqui no mercado Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal do cachorro 337, guys Ó o que chegou, ó o que chegou pra mim Aqui é o mouse hack, eu já tinha feito um vídeo sobre mouse hack em outubro do ano passado Eu comprei um aqui no Brasil mesmo, testei, quebrei, me desfiz Lembrando que o mouse hack, ele não é feito do zero Qualquer mouse pode se tornar um mouse hack Óbvio que não é qualquer um que faz, é algo um pouco mais difícil Porém, é um mouse que é aberto Eu não sei exatamente como que fazem, pra ser 100% sincero Mas basicamente, eles abrem o mouse e editam E aí, quando você injeta o mouse no PC, mano, entra lá um bagulho, tá ligado? Então assim, é um mouse hack, mas é um hack de CS, é perigoso, igual, por isso que eu vou testar esse mouse em outra conta Eu não vou jogar MM, pra testar eu vou jogar uma partida competitiva em um servidor privado Com inscritos que sabem que eu estou com mouse hack, pra não enganar ninguém, isso daqui é um teste Ah, cachorro, você tá apoiando Mano, olha, o primeiro vídeo que eu fiz sobre mouse hack, não foi um apoio Foi pra mostrar pra vocês o quão bosta é, tá ligado? E isso daqui eu acho que é pior O primeiro mouse hack que eu tive, que eu gravei um vídeo aqui em outubro Ele funcionava quando você atirava Então você atirava e no momento que você atirava, mireia pra cabeça do adversário Esse daqui, todo o que eu li nos comentários Mano, primeiro aqui nos comentários de onde eu comprei, o pessoal só fala mal dele Tanto que ele é muito barato E pelo que eu li, ele sempre tá seguindo a cabeça do adversário Mesmo que você não atire, ele vai tá seguindo Isso pode confundir, por exemplo, quando tem vários inimigos na sua frente É uma parada complicada Esse mouse veio dos Estados Unidos Eu trabalho com o Filipão, pra quem não sabe, o Filipão Ele é o produtor, é o gerente do canal Ele me ajuda nas gravações Ele comprou esse mouse hack lá nos Estados Unidos Mandou pra mim aqui no Brasil Isso já faz mais de duas semanas Chegou agora Vamos testar Vamos gravar E depois vamos estraçalhar De duas coisas, uma eu farei com esse mouse Ou eu vou tacar fogo Ou eu vou passar com o carro por cima Esse daqui é uma bosta Esse daqui não é legal Eu tô gravando isso pra mostrar pra vocês que existe Mouse hack Pra muitos ainda é uma incógnita Tem gente que nem acredita que existe Existe Eu vou mostrar pra vocês Eu vou plugar esse meu PC Depois eu vou ter que formatar Depois eu vou ter que... Mano Vou ter que limpar todo o meu PC Pra depois olhar na minha conta com tranquilidade Não comprem Não usem É uma merda É uma bosta É um lixo Porcaria Esse vídeo aqui é pra falar Sobre mostrar pra vocês que realmente existe Na televisão Jornalistas, por exemplo Falam sobre crimes Mostram às vezes como o criminoso fez Para praticar o crime E mesmo assim eles não estão cometendo crime Eles estão mostrando pra vocês A informação Tudo que aconteceu Eu não vou estar jogando Repito Ora que chato Estarei jogando com e contra Pessoas que sabem Da utilização do mouse Não vou estar divulgando onde compra Muito menos recomendando Muito menos recomendando Certo Vamos testar Se você quer mais vídeos como esse Deixe um like Se inscreva no canal E... Será que tem teclado hacker? Será que tem teclado hack? Não sei Vamos lá Calma e sabedoria É isso que você precisa Para ganhar skins no Insane.gg No primeiro depósito Utilize o cupom Cachorro1337 E tenha 100% de bônus Para mais depósitos Cupom DOG 30% de bônus Utilizando qualquer um dos dois cupons Nesse mês Você participa do sorteio De 3 facas Marble Fade No caso Uma M9 Uma Baioneta E uma Flip 3 facas Para 3 pessoas diferentes Insane.gg O link está na descrição CSGO.net Ao depositar Utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus E esse mês Você precisa utilizar o cupom DOG Porque eu estarei sorteando Nada mais Nada menos Que 5 M9s Doppler Para 5 diferentes usuários Do cupom DOG No CSGO.net Então se você quer ganhar Uma M9 Doppler Utilize o cupom DOG E preenche o formulário Que está na descrição Você tem problemas com FPS No seu CSGO Aconselho então O FPSGO O aplicativo que promete Levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas Incluindo pro players E streamers Já utilizam Na hora de fechar a compra Utilize o cupom DOG E participe Do sorteio De uma Baioneta Doppler E de uma Baioneta Tiger Tuff Formulário Na descrição FPSGO.com.br Acesse agora Peribão Entra aí na sala Vamos testar esse mouse hacker Para ver se o bagulho Funcionar mesmo Sério Está bizarro Então vou abrir aqui Um casualzinho Para a gente testar Grade mesmo Qualquer coisa Só para a gente ver Então estou aqui Com o mouse hacker Mano Não tem Pelo menos eu acho Como mudar de EPI Sensibilidade Só para o CS mesmo Então assim É um mouse de péssima qualidade É bem difícil Está bem diferente Do que eu estou acostumado Em questão de peso Sensibilidade Vamos ver como que ele se comporta Vem para aí Felipão Bombeazinho Nossa senhora Galera Galera Mexe Felipão está se mexendo E eu não estou com a mão no mouse Minhas mãos estão aqui E ele se mexendo Fica parado agora Felipão Vou só mexer Estou só mexendo Meu pai amado Não é possível não Eu vou até filmar aqui para vocês Para quem não está acreditando Se liga rapaziada Está aqui Setup O mouse está plugado E eu andando Vou para frente Não estou com a mão no mouse Mano Que bagulho bizarro Que bagulho bizarro Ó Ó Meu pai amado Lembrando Mãos Apenas O teclado Mouse Eu vou andando aqui Onde está o mouse Sozinho Mano do céu Que bagulho OP Aí a parede vai Ó Ó E atira Mano Qual a diferença Daquele mouse Que eu peguei em outubro Mais ou menos Aquele O Iron Bot Só ativa Quando eu atiro Aqui Sem eu estar atirando Nem nada Ele puxa Isso dentro do game Vai ficar esquisito Vai dar um trabalho Tá ligado Mas É o É o É o É o É o É o É o É o É o Partiu Então Vamos lá Rapaziada Lembrando Estou jogando Estou jogando Estou jogando Estou jogando Não estou na minha conta E quem está jogando Sabe Que eu estou Com esse mouse Porque a ideia É testar e conhecer Ele pareceu ser bem bizarro Né No teste Na sala privada Vamos ver em game Estou lá Rapaziada Filipão Da gringa Os caras falam Que o bagulho Que vem da gringa É God Vamos ver Eu vou jogar normal Como normalmente eu jogo CSGO Mano Até bugou Filipão Bugou Juro Ele atrapalha Ele atrapalha Ele é incontrolável Ele chega a atrapalhar Ele chega a atrapalhar É sério Ele chega a atrapalhar Mano É bom Mas ele atrapalha Ele atrapalha Que você não Tipo assim Você fala demais amigo Ele tem mais controle Do mouse Do que você É isso que eu percebi Se liga rapaziada Eu vou cravar aqui na caverna E eu vou tirar a mão do mouse A mira puxa Ela vai puxar Para onde está passando Eu não preciso atirar Para a mira ir Ó Viu Aí eu não tomei Mas enfim Mas vocês viram que a mira puxou Eu sei que está com a mão no mouse A mira puxou Se eu tivesse atirado Já era para o cara Mas enfim Vamos ver o Filipão Tomou Que maluco velho O cara vai direto para o defuse O cara é doido Eu sou despirocado Ó rapaziada Não preciso nem atirar Ele vai passando Se tiver alguém Ele avisa antes de eu ver a pessoa Vou para a zinha aqui Deixa eu testar uma op Para ver como funciona Nossa Alpe é forte Alpezinha é forte Boa Filipão Boa Tio Alpe Ela Primeiro giro que eu dei Ela apareceu muito forte Ela apareceu muito, muito forte É bizarro Quebra aqui Quebra aqui Pode Tentar pular rato O mouse não Acho que não tem nem como controlar a DPI Rapaziada Está bem Peguei Ai Mas puxou Mas puxou O outro L O outro L também Que isso Que isso Aí tomou Em Big Filipo Aí tomou Em Big Filipo Coletinha aqui Granadinha Vamos ver como funciona Nossa Banga palácio Banga palácio Ninguém bangou Mano Ninguém bangou Ninguém fala que não tem Ai Filha da puta Meu Deus Meu Deus Essa bala não existe Rapaziada Esse cara pode estar palácio Deixa eu sacar para o pai Ah não Quem que é o B mano O B não pode dar H assim não Rapaziada Vai Vai que eu vou na frente Aí é isso mano É forte Vocês viram que puxa O bom de estar puxando sempre É que uma hora passa informação Tá ligado Antes da hora É bom É bom Tá forte Tá forte Escrevei na caverna Escrevei na caverna O Agui está dando medo Rapaziada Forte Meu Deus do céu Forte Caraca Ficou só o nariz mano Ah não Rapaziada Como que os caras comem meio Vocês vão todo mundo Para o meio morrer Meu Deus do céu Eu vou tacar fogo Nisso daqui mano Ou porque eu não acho Melhor que o outro Os dois são uma bosta né Eu não sou a favor disso Enfim Mas porque Pensando né No hacker No cara que avantaliza Que é inferior Porque esse está puxando sempre O outro só puxa Quando você atira Então você consegue Se movimentar E posicionar muito melhor A mira Você tem um pouco mais De controle aqui Você não tem controle nenhum mano Quando ele está puxando Ele está puxando Você perde todo o controle Cara Todo o controle mano Peguei Pudendo a cabecinha Que isso Não puxou Rapaziada Vou testar com a scout Não sei se no scope Vai funcionar É que no scope Mano O CS em si Ele já é impreciso Tá ligado Então Talvez ele guie melhor Mas Não sei não mano É pesado Tapete 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 Coitado Besada Besada Tão forte Ah não Estourar Estourar aqui mano Agora é nóis Vamos ver de terra Rapaziada De CT 21 kills Vou atirar em tudo Que é smoke Que eu vi por aí Forte Come CT Come CT Come CT Come aqui Meu Deus Mano O bagulho puxou pela caixa O bagulho puxou pela caixa Do nada Rapaziada Presta atenção Ruxa L L para B Vou smocar a liga Ligação Ruxa L para B Pode confiar Pode confiar Vai 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 Vou banguei L Banguei L God É isso Rapaziada É isso Pode Pode rushar Pode rushar Vai ser só rush De terra Vai ser só rush Os caras vão ficar em choque O bichão vai ficar em choque Mano Paguei errado aqui Mas foda-se Ó A mira puxa Para dar informação Meu Deus do céu É muito forte Só que mano Isso daqui é assim Vá aqui no mesmo dia É vá aqui no mesmo dia Se for indetectável Já que não é algo Que tá dentro do PC Tá ligado Se bem que tá assim Depois que você coletou o mouse Tá tudo Botou a cabeça Botou tudo Mas que que é isso rapaz Mas mano Dá vá aqui Você cai no overwatch É muito óbvio Que você tá cheatado Não tem nem como Aqui Por ser o mouse Não ser você Ainda mais esse mouse Que não tem nem como configurar Cai no overwatch Já era Cuxi B Cuxi B Cuxi B Cuxi B Que eu quero ver os tap É só abrir e atirar Rapaziada Galera 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 Ruxa aí vocês na frente Deixa eu por último Ruxa aí Eu te ganhei esse round Eu tô indo na calma Vai galera Ruxa B Confia Mas vai sem parar Ruxa essa B Ninguém apagou o bagulho Tem que apagar Se não apagar Mano Tem que apagar Tem que apagar Eu acho Essa última foi engraçada Meu Deus Meu Deus Deixa eu assinar Olha isso 51 17 Sai amanhã Pai 51 17 Rapaziada 51 17 Eu já vou abrir aqui O perfil do Snook Pra assinar que ele pediu Não tem nem como assinar Tem que liberar aí Mas é isso Vou postar Entre hoje e amanhã E aí como eu prometi Um shorts aqui no canal Quem manda esse mouse? Espere Prometo Me cobrem Vou postar Aqui no canal Cachão 1337 Só lembrando vocês Todos os dias Dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito Pra você Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14 e 19 horas Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Eu e o Ian Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachão 1337 Falou Tchau